Agora não vai ter mais desculpa pra você não se cuidar, tá? O spa day de hoje vai ser com produtinhos da sua cozinha. Vem comigo! Oi, minhas princesas! Tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um spa day. A gente vai fazer um spa em casa. Vamos hidratar cabelo, pele, vamos cuidar um pouquinho de nós. E o bom que é totalmente caseiro, a gente vai fazer todos os procedimentos com o que você tem na sua casa. Vários ingredientes da cozinha e vamos cuidar um pouquinho de nós. Então vamos começar. Pra hidratação no cabelo a gente vai usar maisena e creme. E um pouquinho de água também. Esse creme que eu vou usar, gente, ele eu mesma fiz a misturinha, eu vou deixar linkadinho aqui embaixo. Ele é maravilhoso, tá? E aí eu vou colocar duas colheres de maisena. Pra o tanto de água, foi mais ou menos meio copo de água, tá? Duas colheres bem cheias. E aí você mistura enquanto a água ainda tá fria. Mistura bem. E depois você vai levar pra panela no fogo, tá? Você vai levar essa panelinha no fogo. E vai esperar o creme ficar consistente. Como eu tava gravando sozinha, eu não consegui deixar no ponto certinho. Porque tava difícil mexer com a mão e gravar com a outra. Mas você não deixa tão duro, tá? E a maisena, ela tem propriedades muito boas pra dar brilho, hidratar e reduzir o volume dos cabelos. Então, ela é poderosa. Gente, lavei o cabelo só com shampoo. Lavei duas vezes e agora eu vou pentear. Pentear. O cabelo fica duro sem condicionador, né? Dei uma penteadinha no cabelo, nada muito. Essa misturinha que a gente fez e vou aplicar em todo o meu cabelo. Eu, gente, perdi um pouco o ponto. Ele ficou um pouco empapuçado. Mas eu perdi o ponto, porque eu não consigo gravar com uma mão e mexer certinho com a outra. E eu tô gravando sozinha. Ó, você vai mexendo, ele vai derretendo as pelotinhas, ó. Vai ficando bem uniforme. O cabelo já tá absorvendo bem a nossa misturinha. Feito isso, agora a gente vai prender o cabelo. Prender o cabelo e ficar com essa misturinha aqui uma hora no nosso cabelo, tá? Enquanto isso, vamos fazer a hidratação do rosto. Agora, a misturinha que a gente vai passar na pele vai ser banana e açúcar. Eu usei duas bananinhas, tá? Elas estão bem maduras e mais ou menos três colheres de açúcar. Aí é muito simples. Você vai amassar bem a banana. Em seguida, colocar essas três colheres de açúcar. E só isso, gente. É só essa nossa misturinha e ela faz um resultado que você não tem noção. A pele fica maravilhosa. Rosto limpinho, sem maquiagem. Agora a gente vai passar a nossa misturinha com banana. Tô aqui com a nossa misturinha aplicada. E a banana é muito boa pra pele. Como ela tem vitamina A, B, C e E, ela é muito boa. Ela revitaliza a pele. E a banana, por ter o potássio, ela é um hidratante natural excelente. Além de esfoliar a pele, que também é bem importante, porque vai tirar as células mortas. Ela já vai ser a hidratação da nossa pele. Então, a bananinha, ela é ótima. A gente vai ficar com essa misturinha milagrosa, cerca de 20 minutinhos na pele. Então, vamos pro banho de lua. A gente vai precisar de água oxigenada, pó descolorante e leite. Usei mais ou menos uma colher bem cheia do pó descolorante, pra duas colheres bem cheias de água oxigenada, tá? E aí, o leite, meia colherzinha de leite. Pouquinho mais que meia colher, gente. Ó, o cabelo já deu o horário e o rosto tá quase. Então, agora a gente vai passar o nosso banho de lua. Ó, vou ficar com ele no máximo 5 minutos. Depois eu vou passar um esfoliante e um creme hidratante. O esfoliante, ele tem a função de tirar as células mortas. E o hidratante, ele vai hidratar a pele, porque a gente tá agredindo um pouquinho ela, passando a oxigenar. Agora, eu vou pro banho, vou tirar todos esses procedimentos que a gente fez. E eu já volto. E no banho, eu só tirei o excesso do produto. Então, eu deixei a água corrente, não passei nenhum creme em seguida. E o cabelo ficou muito, 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 muito macio. E no rosto, quando eu fui tirar, quando começou a cair a aguinha, eu comecei a fazer movimentos circulares. E depois, deixei a água correr e tirei todo o produto. A minha pele ficou muito... Minha irmã tá aqui. Tá com banana na cara também, porque a gente tá num dia de beleza. Tirei com água. Depois, eu fiz uma esfoliação na região. E, em sequência, apliquei esse hidratante aqui. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui pra mim. Se inscreve no canal, me acompanhe em todas as minhas redes sociais pra você ficar por dentro. Se eu não tô aqui, eu tô lá. Então, me acompanhe. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!